Vamos levantar, vou Nesta noite sem rede Minha chuva de outono Minha terra com sede Vamos ser reis sem trono Vai, vem de abandono Uma paz sem retorno Vamos levantar, vou Longe das trevas Na voz das pedras Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou Nesta noite abraçados Um trapézio no fogo Num balanço arriscado Vamos trocar o jogo Entre pássaro e lobo Entre rainha e bobo Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou E sem destino Cai o raio no granito No divino se couber Dentro de ti E sem certeza Temos pão e mesa posta Isso basta O teu chão já mora aqui Não temos sono Não temos sono Não temos sono Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou Essa dor Essa dor eu perdoo Tombar nas tuas asas Vamos nascer de novo Sem amarras Sem amarras Sem amarras Nem porto Sem as garras Do estorvo Vamos levantar, vou Longe das trevas Na voz das pedras Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou Vamos levantar, vou